Oi meninas, continuando o nosso trabalhinho em crochê, o tapete que eu tô fazendo há mais de um ano, agora em julho, ou foi em junho, completou um ano que eu tô trabalhando nesse tapete. Ele tem dois metros nesse tamanho aqui, ele tá pegando quase a minha sala inteira, a minha sala eu transformei ela em brinquedoteca pro Bernardo, só que não tá nada pronto, tá? Eu tô fazendo primeiro o tapete, arco-íris, que ele queria muito, então eu fiz nesse tamanho, só que ainda é pequeno pro tamanho que a gente quer. Eu quero ele com quase 3 metros, faltou linha, eu tive que comprar linha, é barbante, esse daqui é o barbante pink na cor 27 do lote 44, é uma cor bem linda, e é o final do tapete, então eu vou terminar ele, e aí como eu tô gravando tudo pra vocês, a saga do tapete, né, terminando desde o início, eu vou deixar os outros vídeos linkados aqui embaixo na descrição desse vídeo, pra vocês acompanhar, tá bom? E agora eu vou terminar ele, e depois que eu fizer, porque eu gasto 2 horas pra dar essa volta todinha, o diâmetro, a circunferência, antes eu gastava 1 hora, conforme ele foi ficando ali no vermelho, agora nesse pink eu já gasto 2 horas pra dar a volta inteira, porque é 2 metros e 29 centímetros, ele tá bem grande, tá? E agora eu vou iniciar com essa linha, e depois eu vou mostrando pra vocês, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, caso você queira ver lá também, algumas fotinhas, inspiração, eu tô trabalhando ele todo no ponto alto, porque como é pro Bernardo, tipo um carpete pra ele brincar, daí tá em cima, eu preferi fazer com esse ponto mais fechadinho, que é o que você tá vendo aí, ó, é um ponto bem fechadinho, tá? Bom, vou ficando por aqui, vou terminar o vídeo, tem bastante vídeo shorts aí desse tapete pra vocês, um beijo, fica com Deus, tchau, tchau! Mamãe, grava esse tapete do menino? A mamãe gravou, filho, gravei.